Bom pessoal, é isso aí, infelizmente é o que a gente tem, um país onde se solta os bandidos e deixa preso pessoas que cometeram vandalismo, é difícil engolir isso, é difícil engolir que pessoas foram presas por atos de vandalismo. Gente, dá para a gente citar muitos e muitos, mas vamos pegar um de agora, no estádio do Santos, lá em São Paulo, os caras queimaram ônibus, queimaram carros, porque não foram presos, porque não teve nada, nada, não aconteceu nada gente, nada. As pessoas estão aí de boa, você não vê o ministro julgando essas pessoas, dando 17, 15 anos de prisão para elas, eles fazem é soltar bandidos, né, devolver apartamento, devolver helicóptero, mansão, tentar anular a Lava Jato, tentar anular e devolver dinheiro. Cara, você pensa, devolver dinheiro que o cara roubou, o cara roubou, aí ele devolveu, aí agora eles querem devolver o dinheiro para o cara, mas me passa milhares de coisas na minha cabeça, gente, milhares de articulação na minha cabeça, e não dá para falar, né, não dá para falar, mas é muito complicado viver nesse país e o mundo também já está perdido, né, olha o que está acontecendo lá em Israel, é loucura, pessoa defender aquilo ali, são doentes, são pessoas doentes, né, moral, moral, essas pessoas não têm. Na minha opinião, aqui no Brasil tinha que ter uma pena sinistra, pena estilo aí anos 90 dos Estados Unidos, vocês vão saber qual é, para muita gente, político corrupto, estrupadores, é, esse caso que aconteceu aqui em Mato Grosso agora, né, o cara entrou lá, fez aquilo com as quatro mulheres, a mãe e as três filhas, tem que ter uma peninha para esses caras aí, e não podia deixar os três poderes aparelharem desse jeito, não podia ter algo que não deixasse isso acontecer, né, mas fazer o que?